Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jônatas Barbosa e nesse vídeo eu quero falar sobre superação. O que a Bíblia tem a falar sobre isso? Nós vimos aí em vídeos anteriores sobre não olhar para trás, ou seja, não ficar preso ao passado. Vimos também que o sentido da vida é seguir em frente, é olhar para frente. E nesse vídeo vamos entender superação, entendendo o que é ir além, que é reverter o mal que sofremos. E um texto que vai nos ajudar está em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o verso 21, um versículo pequeno, mas que diz muito. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, a grande maneira de superar o mal, a dor, a dificuldade, é, diante do mal, fazer o bem. Fazer algo que você vai, inclusive, ajudar não só você, mas a outros. Esse talvez seja o grande desafio nosso, como humanos limitados, porque diante da dor, diante da crise, diante da luta, a única coisa que a gente consegue enxergar e sentir é a dor, é a dificuldade. Mas, quando conseguimos reverter o quadro, conseguimos prosseguir e ir além. Tem um exemplo, uma história, né, que marca muito o meu coração, a história de um grande inventor, não é uma história bíblica, mas é uma história de um grande ser humano aí, que é de Samuel Morse. Ele foi o criador, talvez alguns não lembravam, conhecer, foi o criador do código Morse. Mas, é interessante que essa invenção revolucionária, que foi precursora, inclusive, de outros meios de comunicação à distância, como o telefone e, posteriormente, até a internet, surgiu de um momento de grande dor na vida dele. A esposa dele estava grávida e ele precisou fazer uma viagem de trabalho e, nesse período da viagem, a esposa dele, grávida, veio a falecer. E o pior, naquela época, a única comunicação era por cartas, a comunicação à distância. E aí, a carta demorou muito a chegar. Então, ele não viu ali aquele momento, não pôde acompanhar, nem sabia o que estava acontecendo. E, infelizmente, a esposa dele ali faleceu, ele não pôde acompanhar o velório, nem nada. Isso doeu demais no coração dele. Só que, ao invés dele ficar abatido, se sentindo derrotado, frustrado, decepcionado, ele se levantou e disse, eu vou criar algo que impeça que isso aconteça com outras pessoas. E aí, ele começou a pesquisar, trabalhar nisso, até que ele conseguiu desenvolver um sistema de comunicação à distância, que é o código Morse. Um código que pode ser decodificado e transformado em frases. E o mais interessante foi a primeira mensagem, que foi ali em Washington. Essa mensagem dizia, veja o que Deus fez, veja a obra que Deus fez. Ele deu crédito a Deus. Ele entendeu que ele conseguiu realizar algo com o auxílio do Senhor. Algo que, inclusive, foi extremamente revolucionário. E aí, ele superou, ele inovou, e ele seguiu em frente, fez algo fabuloso. Que a gente possa aprender com esse exemplo, e aprender que a palavra nos diz, que devemos seguir em frente, que devemos não ficar ali sendo, vivendo o mal, sofrendo com o mal, mas vencer o mal com o bem, porque Deus está conosco. Então, que a gente possa seguir em frente, e superar os desafios, enfrentar as crises, não se abater, lutar e vencer. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, pessoal. Valeu!